Há aqui alguém que seja de Trás-os-Montes? Sim? Então pronto. Então é assim, o pessoal de Trás-os-Montes sabe dançar isto, que é uma beleza. Mas aqueles que não são de Trás-os-Montes, que não são, não são, que vierem dançar, e quem dançar melhor, ganham uma viagem de ida e voltam a pé até Zurique. Está bem? São bons motivos para virem todos dançar. Vamos lá então. Fui atrás dos montes, O amor te fui conhecer E naqueles montes Maravilhas eu fui ver O amor lhe conheci A mulher com quem sonhei Com ela vivi, com ela vivi, e não a esquecerei Eu quero ouvir Oh lá lá, olha a Trás-os-Montes É bonita, sim, senhora Vale a pena olhar Oh lá lá, mulher minha paixão Oh lá lá, linda Trás-os-Montes Outras mãos lhe conheci 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 Tu és tão bonita És linda como ninguém Ninguém acredita Já fez o outro alguém Amor, vou partir Ai, germinho, não partes Permete que eu vou voltar Ela arranja logo a todos os livros Vai vir, não vais partir E eu vou casar Como é que é? Oh, lá, lá Quero ouvir! Olha, olha Oh, lá, lá Mulher e a paixão Oh, lá, lá Como é que é? Enquanto as maldades Oh, lá, lá O que é meu coração Oh, lá, lá Olha, além de chamar Oh, lá, lá Mulher e a paixão Oh, lá, lá Linda Desmontou na lente Já na suliana Oh, lá, lá Mulher e a paixão Também dá Oh, lá, lá Olha a Mariana Também dá assim Oh, lá, lá Mulher e a paixão 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 Oh, lá, lá Mulher e a paixão